Sexta-feira, vamos ver o que é que o tempo nos reserva para o dia de hoje. Pronto de café, bom dia. Como é que vai estar o tempo? Olá, bom dia Carla. Hoje é um dia de céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, em especial nas regiões norte e centro, mas será de um modo geral fraca. Vamos ver então as imagens satélites. Temos então um anticiclone a sul do arquipélago dos Açores. Aqui temos a aproximação de uma superfície frontal fria que irá afetar os Açores já a partir da tarde de hoje e de resto na circulação do anticiclone. Esta é uma massa a dar mais quente e úmida a provocar precipitação para o continente e para o arquipélago da Madeira. Olhando então para a região norte, um dia de céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, em especial no litoral, o vento a superar de um modo geral moderado, a enfraquecer para o final do dia, podendo superar por vezes forte nas terras altas. Temos então máximas no interior entre os 12 e os 13 graus, para o litoral entre os 15 e os 16 graus, a agitação marítima forte na costa ocidental, a gestão das pontas podem chegar até aos 6 metros, dá o aviso laranja até ao final da manhã. Para a região centro também um dia de céu geralmente muito nublado, com precipitação de um modo geral fraca e em especial nas regiões do litoral. Temos máximas a rondar os 10 de guarda, 16 de cristal branco, 12 de porto alegre, 17 de santarém, 15 para coimbra, 17 para leiria e para lisboa também. Portanto, vento fraco, o vento moderado, a enfraquecer para o final do dia, a superar por vezes forte nas terras altas, as rejas rajadas, principalmente na Serra da Estrela, podem chegar até aos 85 km por hora. A norte do Cabo Carvoeiro, está então emitido o aviso laranja até ao final da manhã, as ondas podem chegar até aos 6 metros, sul do Cabo Carvoeiro, o aviso amarelo, as ondas podem chegar até aos 5 metros. Para a região sul, também um dia de céu geralmente muito nublado, a probabilidade de ocorrência de precipitação, principalmente no litoral e no distrito de Évora, distrito de Beja e Faro, com probabilidade mais baixa de ocorrência de precipitação, Faro com 20 de máxima, 16 para Beja, 17 para Évora, também para Sines, 18 para Setúbal e para Sagres. O vento a superar, do modo geral, moderado, que enfraquecer para o final do dia, sendo do quadrante a oeste. Na costa ocidental, as ondas podem chegar até aos 4 metros e meio, está emitido o aviso amarelo da agitação marítima, e na costa sul, as ondas serão de sudoeste, inferiores a um metro, sendo que na parte a oeste poderão rondar 1 a 1 metro e meio. Olhando para o arquipélago da Madeira, um dia também de céu geralmente muito nublado, a probabilidade de ocorrência de precipitação é fraca, mas ela existe. Temos máximas de 20 para o Porto Santo, 22 para o Funchal, o vento moderado de nordeste, agitação marítima de noroeste, com 2 metros e meio a 3 metros e meio, na costa sul, as ondas serão do quadrante sul, com 1 metro ou 1 metro e meio. Para o arquipélago dos Açores, um dia de períodos de céu muito nublado, gradualmente aumentado de nebulosidade no grupo ocidental e no grupo central. No grupo ocidental poderá-se chegar a precipitação já durante a tarde em regime de chuva, no grupo central será mais para o final do dia, as máximas entre os 18 e os 19 graus, o vento a superar do oeste ao sudoeste, fraca moderada, sendo moderada forte no grupo ocidental e as rajadas podem chegar até aos 55 km por hora, em relação à agitação marítima, onde as de noroeste com 2 a 3 metros. Para a restante Europa, predominam então regiões depressionárias que estão a dar origem a muita chuva, muita precipitação, muita chuva e precipitação, vento, trovoadas, está emitido o aviso até vermelho para o país, para a Itália, com o aviso vermelho de rajada máxima. Temos máximas de Roma, 14 graus, 14 graus, 8 graus para Amsterdão, 8 para Londres, 11 para Paris, 15 para Madrid, sempre com precipitação, maior parte da Europa. Obrigada Bruna, até já. Até já, que dá bom.